Deixa eu colocar o próximo aqui, o áudio é do Bruno Mota Fala seu lascado, Bruno Mota aqui de Sinop Tio Chico, eu venho percebendo assim, participo dos grupos de Whatsapp E certa vez entrei num grupo de uma pessoa que fazia parte do seu grupo e saiu Mas o que eu vejo é que as pessoas não entendem, muitas vezes Ou também não querem entender Porque a pessoa começou a comentar falando que você, agora que estava sendo patrocinado pela Hornfield Estava recomendando a Himalaia Mas quem acompanha o seu trabalho, quem acompanha os vídeos Verifica que você, na verdade, é muito sincero E que não importa o patrocínio, de maneira geral, que você recebe Você sempre está falando aquilo que é a realidade E dessa forma você ajuda a marca Porque as pessoas que representam a marca começam a ver onde estão os erros Então, eu não sei se você percebe isso Mas eu acho que é até um pouco natural, que com o tamanho do canal Vai também, vai crescendo, vai gerando novos haters Mas é só uma falta de senso É até estranho E eu estava refletindo bastante Principalmente por causa do mercado E das orientações que a gente vê no seu canal Como está tão caro as coisas Da gente reapaixonar pela moto que a gente tem E está sendo muito legal, muito divertido Eu agradeço muito a contribuição que o canal tem feito Para todo mundo que gosta, que é apaixonado por moto Obrigado Bruno, você já respondeu Você perguntou, na realidade fez um comentário Que você já respondeu Que é isso aí, exatamente o que você disse E sobre essas pessoas que criam fábulas sobre mim E que falam coisas que realmente eu nunca disse Elas, simplesmente, elas têm deficiência cognitiva Elas têm deficiência profunda, né Cognitiva Deficiência cognitiva profunda E elas Elas não querem entender Não querem nem tentar saber Por que eles têm deficiência cognitiva Para tentar melhorar E eu digo sempre, Bruno Comunicar é muito difícil Porque você fala A Pessoas entendem A Você fala A Pessoas entendem B E você fala A E pessoas entendem Z E você fala A E tem gente que entende A, B, Z A, B, Z E aí, Fih É difícil Porque cada um interpreta de uma forma Mesmo eu praticamente desenhando Às vezes eu não desenho Mas eu falo usando alegorias Muitas alegorias Para poder fazer com que pessoas que têm deficiência cognitiva Entendam Eu sou um dos poucos produtores de conteúdo Que fala Claro Limpo Dando exemplos básicos Sem muito tecniquês E quando eu falo algo técnico Eu explico Que pessoas que às vezes não sabem Não por Por terem a deficiência cognitiva Mas por terem Por serem ignorantes mesmo Ignorantes de não saber Não por ser burro Mas por serem ignorantes de não saber algo E aí eu tento explicar Para essas pessoas de forma clara E todas as minhas explicações são claras Vou dar um exemplo Quase nenhum produtor de conteúdo Do meio motociclístico O plástico 160 da Honda Embarcado na CG Então essas pessoas que divergem Elas fazem parte Fazem parte da vida de qualquer comunicador Qualquer produtor de conteúdo Quando a gente se torna Quando a gente se torna pessoa pública Nosso telhado vira vidraça E a gente tem que saber lidar com isso Se você é uma pessoa Que é um pipoqueiro O que é pipoqueiro? É o cara que quer agradar todo mundo Ele faz o conteúdo Para agradar as pessoas Para agradar vocês O cara que faz isso É um bosta Por quê? Porque ele não faz o que ele acredita Ele faz o que vocês querem que ele faça E toda unanimidade é burra E o público é diverso X% quer A Outro percentual quer B Outro percentual quer Z E nunca há uma concordância Quem tem que direcionar isso É o produtor de conteúdo E não o público Tem gente que vai dizer Não, mas é só você ver as pesquisas Você faz pesquisa Você vê lá os dados Para ver o que as pessoas querem mais saber Verdade Mas quem direciona isso Dentro daquele segmento Do que é mais interessante Por exemplo, motos de baixa cilindrada Quem vai decidir isso Sou eu E não o público E a partir do momento que eu tomo conta Das rédeas Do meu canal Eu tenho domínio sobre o meu conteúdo E sobre o meu trabalho E eu sou mais feliz E sendo mais feliz Eu trabalho Com mais empenho Com mais verdade Com mais Mais clareza E aí eu não fico querendo falar Por entre linhas Ou tentar Falar a minha verdade Ou não falar a verdade Por causa de um patrocinador Ou para agradar o público Ou para agradar o público De falar Eu também tenho a humildade De admitir quando eu falo Alguma zerda Então estamos kits Então quero que todos vocês saibam Que quem comanda esse canal Sou eu Quem decide sou eu E não o público Quem não gostar Vai dormir Sai do canal Se desinscreve Eu não me importo Quem quiser ficar aqui Vai participar Vai opinar Vai sugerir Eu decido E vai continuar Tendo acesso Ao pior canal do Youtube E participando dessas lives Falando o que quiser Qual o canal que faz isso? Qual o canal que abre o microfone Para falar O povo falar o que quiser Sem saber Sem o josta do apresentador Saber o que vem pela frente Se é um xingamento Se o cara vai xingar a mãe dele Sou eu Sabe por que? Eu não tenho medo Não tenho rabo preso Eu tenho coragem Para poder debater Debater sobre os diversos assuntos Inclusive política Quero ver Procura o canal que faz isso E que tem um único número Do celular Que é disponibilizado Eu só tenho esse número Do celular, tá? Que é disponibilizado Para conversar com todo mundo Eu sou acessível Até para quem quiser me xingar E que até hoje Não teve ninguém Por quê? Porque tem medo De aparecer o número do celular E eu descobri quem é Acho que só eu Eu só que faço isso Obrigado, viu Bruno Motto Obrigado Um grande beijo para você Um grande beijo para você